O cannabidiol é uma substância extraída da cannabis, planta popularmente conhecida como maconha. Ela serve para a fabricação de medicamentos que são a esperança de mais dias e anos de vida para milhares de pessoas no mundo. O Brasil demorou, mas já permitiu o comércio desse tipo de medicamento no país, o que já começou a ajudar as famílias que precisam gastar muito para ter acesso aos remédios. Francisco tem 9 anos e convive com síndrome de West, um tipo raro de epilepsia. Desde os 2 anos de idade, a família usa o cannabidiol no tratamento da doença do garoto. Os 6 primeiros meses de uso do cannabidiol, ele zerou praticamente as crises. Hoje ele tem 9 anos, continua fazendo o uso do cannabidiol e vejo uma evolução muito grande na vida do meu filho. No início, a aquisição do cannabidiol era cara e burocrática. No início, o custo foi um pouco difícil e a gente teve que fazer o uso de um cannabis importado. Então, foi assim. Eu tive que pedir autorização, a Anvisa, autorização judicial. A substância extraída da erva cannabis, a mesma planta da maconha, tem demonstrado eficiência prática no tratamento de epilepsia e outras doenças, como esquizofrenia, esclerose múltipla, mal de Parkinson, distúrbios do sono, dor crônica intratável e transtorno de ansiedade. Este médico neurologista cita resultados expressivos com o uso da medicação. Um paciente que tem uma dor refratária que não responde a nada, a gente dá o medicamento e o paciente melhora. Um paciente que tem transtorno do espectro autista é muito agitado, nada controla nem os medicamentos usuais, então a gente consegue uma boa resposta e uma boa qualidade de vida para esse paciente familiar. Este dermatologista tem indicado medicamentos à base de cannabidiol para tratamento de doenças de pele. Como por exemplo a psoríase, então é possível utilizar o CBD em creme tópico associado também com ácido adurônico para diminuir a inflamação da pele. De acordo com este pesquisador, a substância natural consegue provocar efeitos no organismo que as drogas sintéticas não alcançam. Também é uma terapia muito bem indicada para dores crônicas, não como monoterapia, mas como terapia adjuvante, para terapia de sono e para os pacientes ansiosos. Em 2019, a Anvisa regulamentou o registro de produtos à base da cannabis no Brasil. O óleo cannabidiol, que antes só era conseguido por importação, passou a ser comercializado em farmácias comuns. A venda é controlada e requer a apresentação de vários documentos, entre eles, formulário comprovando a necessidade do uso, prescrição médica, laudo clínico e declaração de responsabilidade assinada pelo paciente e pelo médico. Mas o cannabidiol ainda enfrenta resistências, até dentro da própria comunidade médica. A familiaridade com a maconha, uma droga considerada ilícita no Brasil, e a escassez de estudos conclusivos sobre os efeitos da substância são alguns fatores de influência. Romeu Fadu pratica a medicina com cannabidioides há sete anos. Ele percorre o Brasil compartilhando informações sobre a eficiência da substância e esteve em Teresina no último final de semana. Um esforço para quebrar a resistência dos profissionais da saúde. Os próprios profissionais da saúde acabam tendo esse preconceito de uso de cannabis por achar que é tudo uma coisa só. Ele confunde a cannabis medicinal com a cannabis de rua, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. A cannabis de rua é fumada, nós não defendemos nada inalado ou fumado. E a cannabis medicinal é através, o que a Anvisa permite hoje, através do uso de óleos que são usados sublingual ou introral, através de cápsulas, ou até mesmo gel e os cremes cutâneos. A mãe de Francisco atesta a eficiência do cannabidiol. Eu sou mãe, experiente e super indico o uso dessa medicação.